Aldirão Júnior Ah, como eu queria ter você pra mim Não ser só seu namorado Dormir, acordar do seu lado Só você e eu, nós dois Ninguém mais Só você e eu, nós dois Ninguém mais Isso é amor É amor Amor Tô estouradinho pro som de mala É isso aí meu filho, isso aqui é o Aldirão Júnior Ao vivo em Feira de Santa Ana Maria Toda vez que eu te vejo eu fico assim Um coração disparado Meu olhar admirado Ah, como eu queria ter você pra mim Não ser só seu namorado Dormir, acordar do seu lado Só você e eu, nós dois Ninguém mais Só você e eu, nós dois Ninguém mais Isso é amor É amor Amor Isso é amor É amor Amor E traz mais uma que o povo quer beber, viu?